Música Feminíssima Beleza e Saúde entrando no ar e hoje estamos a três Até porque a autoestima começa aqui, não é gente? Exatamente, é o primeiro passo É o primeiro passo, aqui com a Dani, com o Gilson, que já são velhos conhecidos de vocês E hoje, o Feminíssima vai lançar um desafio pra eles, pras próximas semanas Posso? Pode Pois é, gente, aquelas grandes divas maravilhosas como Brigitte Bardot, Sofia Loren, Audrey Hepburn Quem mais me ajuda? Rita Hayward Rita Hayward Quem mais? Sofia Loren Elas nos inspiram até hoje em maquiagens, penteados A tendência vai e volta e elas estão sempre aparecendo, não é gente? Então, o nosso desafio pra eles, é eles escolherem cinco divas e a partir dos próximos programas, nos reproduzirem essas divas e ensinar a maquiagem e o cabelo delas Fechado? Fechado? Fechado, perfeito Vocês topam? Sim Topam E daí a gente vai ver qual é a influência que ainda tem nos dias de hoje Essas mulheres maravilhosas que fizeram história numa época que não tinham tantos tratamentos de beleza, nem tantos produtos para os cabelos E elas são lindas naturalmente, não é? E é isso que a gente vai aprender com vocês, não é gente? São esses truques pra deixar um cabelo bacana, criar um formato de nariz que não existe, uma boca que não existe A gente poder usar desses recursos que a maquiagem hoje nos oferece, tanto a maquiagem quanto o cabelo, pra ficar um pouquinho... É uma variedade de recursos que exigiu hoje Hoje tem muitos recursos, né? De maquiagem, de contornos, como aumentar o ar E eles sabem todos os truques e eles não nos contam e agora eles vão aprender a contar nesse desafio Combinado, gente? Combinado E hoje vamos falar de quê? Hoje a gente vai falar sobre a maquiagem de airbrush, que agora tá esquentando, né, Carmen? E é uma maquiagem que dura muito mais tempo Com certeza Fica impecável a noite toda, então a gente vai falar sobre isso hoje Então tudo com eles, porque a partir de agora entra no ar feminismo a beleza e saúde Música Oi, eu sou Júlia Fala Eu sou a Dani Serpa e nós estamos aqui no Feminismo hoje pra falar sobre a maquiagem com a técnica de airbrush Que é uma maquiagem muito interessante, principalmente pelo fato de durabilidade, né Dani? É E principalmente agora que tá vindo essa época de mais calor, o clima quente, a maquiagem, as pessoas se preocupam um pouco Ah, minha maquiagem vai derreter, vai escorrer Sim É a grande diferença, né? É uma maquiagem que pode durar até 24 horas, né Gilson? Ela é a prova de choro, de suor, então é perfeita pra noivas, né? É, usamos muito pra noivas Muito Debutantes Formandas, que tem que estar muito cedo no local de formatura E assim, a maquiagem de airbrush é uma técnica que foi criada pra TV digital por causa dos pixels, né? A maquiagem HD, High Definition Então a TV digital mostra todas as imperfeições da pele Exatamente E esse é um recurso que principalmente pra foto e pra vídeo fica perfeita na pele Então é um produto diferenciado, né? Sim, o que é que faz a grande diferença é o produto e a técnica que é com o aparelho, né? E a técnica que é com esse aparelho aqui Então a partir dessa canetinha aqui, a gente deposita o produto e faz em movimentos circulares a aplicação da base Essa base pode durar até 24 horas, como a gente já falou, é a prova da água, é a prova de suor também E fica muito perfeita pro vídeo e pra foto E muito natural também Muito natural, fica bem levezinha, bem pulverizada Ela fica assim, ela preenche poros, linhas finas de expressão É como se a gente depositasse milhares de espelhos no rosto e em contato com a luz ele dá um efeito óptico que reflete as imperfeições e a pele fica impecável Exatamente, que dá aquela cobertura muito leve Que tu observa às vezes assim, não parece que a pessoa tem base no rosto Não, fica muito natural, né? Porque fica muito natural, acho que isso que é interessante E eu acho assim, agora pro verão é perfeito, tem muitos casamentos acontecendo de dia, né Gilson? Exatamente, calor, sol, né? Então é a maquiagem do momento, acho que vale a pena vocês testarem, vale a pena vocês virem conhecer Por isso aí, até às vezes fazer um teste pra quem nunca usou, já teve casos que a gente não conhecia, não tinha ideia de como ficaria e eu fiz um pequeno teste Fiz só a pele até, nem a maquiagem completa, fiz mais a pele só pra pessoa tirar dúvida e ver o resultado e a durabilidade É, fica impecável assim, e claro que a gente coloca todo o resto da maquiagem, faz o olho com produtos à prova d'água, né? Então, super dura e vale a pena conferir A gente vai botar pra vocês algumas fotos, né? Exatamente, pra ver o resultado Pra vocês verem os resultados, principalmente em foto de fotógrafo Eles praticamente não precisam fazer nenhum tipo de Photoshop Não precisa de correção, né? Não precisa de correção, fica impecável Isso que é legal também, então quer dizer que ajuda em vários setores, né? Vários setores Durabilidade na foto, o aspecto natural, isso faz uma grande diferença Acho que vocês vão curtir, venham experimentar, né Gilson? É isso aí, vale a pena, vocês vão gostar Acho que hoje é a nossa dica, né? É a nossa dica de hoje A gente traz mais novidades É isso aí Até lá